Fala galera, bem vindos a mais uma live aqui no Braptor Gaming Eu sou o Felipe e hoje a gente segue com a nossa série do Pokémon Firehead Bom, antes de mais nada, se você está vendo esse vídeo no Youtube Não deixa de dar um like no canal se você gostou Ou um dislike também pra gente medir quem não gosta do vídeo Deixar seu comentário com seu feedback e se inscrever no canal Não esqueça também de dar um check na nossa série Braptor Talks Onde a gente conversa sobre várias notícias e várias coisas que estão acontecendo no mundo dos games Se quiser participar também, não deixa de entrar em contato com a gente Se você está vendo o Twitch, não deixa de dar um follow também no canal e participar no chat Bom galera, a gente está bem avançado já na história A gente já conta com 4 Insignias Nossos Pokémon já passaram todos os level 30, estão tudo por volta do level 35 Temos muitos Pokémon no box E agora a gente segue em nossa viagem Já pegamos a Silph Scope também, já passamos toda a parte de... É... Da equipe Rocket de Celadon E já passamos também da Torre Pokémon aqui em Lavender Já pegamos a Poké Flauta Agora o que nos resta fazer? Bom, seguir a Rota 12, que é a Rota da Pescaria Descer até Filcha Passar por aquela parte de baixo da Rota da Pescaria Da parte leste de... De Filcha Chegar em Filcha Subir a Rota da Bicicleta de volta até Celadon Depois disso A Safari Zona, a gente pega o Surf É... Golden Tiff e o... E o Surf Só de verdade não lembra Golden Tiff Acho que a gente pega na Equipe Rocket Então primeiro a gente precisa terminar a parte da Equipe Rocket de Saffron Aí então... É isso, não é? E aí a gente faz a parte de... Da Zona do Safari Bom, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou conseguir... Deixa eu ver Aqui é Rota 12 E depois passando dessa casinha É Rota 12 ainda? É Rota 12 ainda, beleza Então o que que a gente vai fazer? Vou considerar todo esse maizinho como... Capturar dois Pokémon O primeiro é... É... Um por Surf E um por Pesca Então eu posso voltar Depois tiver o Surf E pegar aqui Como agora só tem a vaninha Só posso pegar isso Eu vou esperar pegar Super Rude Que a gente pega aqui não Super Rod Que a gente pega aqui no meio É... Pra voltar e capturar É o Pokémon Level um pouco mais O Super Rod Se eu não me engano é Rota o Level Que a gente pega Pessoal Pra quem quiser saber É... Quais são as regras Que a gente tá jogando É só digitar aí Ponto de exclamação Poker Rules Na... No chat Que você Vai ver as regras Que a gente tá utilizando Ou aqui na parte de baixo Do canal Também tem um painel Chamado Pokémon Rules Que fala Quais são as regras Dessa run Que a gente tá fazendo De Pokémon Fire Head Bom Vamos seguir aqui Fazer algumas batalhas O Chewie tá bem forte Tô bem confiante nele Nas batalhas Que a gente tá fazendo Especialmente A... O Latios O Enterprise Com a Soul Deal Ele tá arregaçando E essa né De novo Uma parte do jogo Que a gente perde um pouco De rota Com o Matinho A gente perde Pokémon Sauvagem Passando de Vermilion Isso acontece né E você ganha mais Em batalha Com o treinador Principalmente As Dungeons Da Equipe Rocket E aí Enfim A gente Acaba upando Muito level Capturando meus Pokémon Mas grindando Bastante O nosso time Tá forte O meu plan é de fazer Uma run Um pouco longa Hoje Desse jogo Tá Avançar bem Hoje Talvez eu passe Uma pausa No meio dela Mas eu preciso Fazer ela longa Que ele tinha chato Nossa Imagina que eu não Mais Bom O level Tranquei 3 já Já tá bem avançado Também 34 Rota da pescaria Famosa Essa rota Eu acho ok Agora A rota Do Da bicicleta É chata Ela é longa E ela Tem aquela Parada Que ela é uma descida É um saco Tá lá Tava esperando Esse dano todo Aí não Anconcon Anconcon Thanks for the host My friend Valeu pelo host Meu amigo Não deixem de conferir Sempre os canais Que a gente faz host Aqui Que fazem host Pra gente São canais parceiros Do Braptor Gaming Tem um conteúdo Bem diversificado Assim como a gente São bem parecidos com a gente Mas bem diversificada Em alguns horários Meio espalhados E eu tô querendo Avançar bem Aqui no No Firehead Pra poder Jogar o Valkyrie Profile Mais E Indicar mais Ao Valkyrie Profile Jogo bem legal Eatbucket3t Thanks for the host My friend Muito obrigado Pelo host Pega esse Paralyser Então Gupy Só pra você ficar ligeiro Galera Uma outra dica Que eu vou dar também Tá rolando A ESA Summer European Speed Alguma coisa É como se fosse aquele Awesome Games Done Quickly Ou Summer Games Done Quickly Então vai ser uma semana De De Speed Runs E as doações Vão pra uma instituição Que se chama agora É que tá passando na TV aqui agora Save the Children Bem legal Então quem puder participar Doar É bem legal Quem gosta de Speed Run É sensacional Quem não conhece Pra ver o que é Speed Run Eu acho muito legal Assistir Speed Run É bom que você pode ver Jogos que você nunca jogou E eu nunca imaginou jogar Você pode ver a história dele inteira De uma forma bem rápida E Tá rolando em Malmo Na Suécia E Enquanto ela estiver rolando Eu vou estar fazendo host Toda vez que eu não estiver ao vivo Eu vou passando reprise E vai estar hosteando eles Então Se não quiser seguir mais um canal Já segue a gente E Você consegue assistir Através do nosso canal Fiquei tranquilos Será que a gente vai me matar? Isso aí Ah Trigger Drain Não Suava Arma de água Arma de água Eu vou te dar um spark Critor It's a crit O trigo A gente vai me matar E vai me matar Vamos lá no nosso box Spark no Poliwag, Stomp na Jigglypuff Grande abraço Jigglypuff, 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 Jigglypuff Grande abraço, imagina o teu nome do Poliwag C.S. Gia e Jazz Os dois, né? Aqui, Items, né? Nossa, porque Flute Rala uma musiquinha, né? Ué, ah O Zorlax atacou, vamos ver o que é o Zorlax Pode não ser o Zorlax O Zorlax é um Metapod level 30, galera Vamos perder Não podemos perder essa oportunidade Magnífica de capturar um Metapod level 30 Tá, olá, do jeito pra capturar em chat Do jeito Chewavar ele Olha só Que tristeza, hein, Metapod É... Vamos lá É... Pokebola Ué, meu Deus do céu Tá bom Ah, tem que dar um nickname pro Metapod Metapod, 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 Metapod Metapod, Metapod Vai ser... Vai Vai Pode Não pretendo usar esse Pokémon Em um momento Isso aqui é CDA Não é necessário Aqui pra onde sai mesmo? Aqui sai vermelho, né? Aqui em cima tem um carinha que me dá uma Qual é? Qual é? Qual é? Rauts Eu não tenho Rauts Também não trocaria a produção com aqui Quantos Pokémon ele quer? 30 Sim Nossa, 16 Eu capturei 30 Óbvio Que ele conta aqui É só Pokémon da Pokédex Decanto, né Da Pokédex Regional E eu tenho mais de um item nacional E eu tenho mais de um item nacional Porque uma das modificações que eu fiz nessa room Foi que eu começo o jogo já com a Pokédex Nacional Peguei o item que tem ali Já com a Pokédex Nacional E... Porque tá randomizado E os 346 Pokémon que estão disponíveis Nesse jogo podem aparecer Então É... Nossa... Está... Isso aqui tá paralisado Quando tá paralisado também Não, só o Santos Aqui a casinha que a gente pega A Super Vara Fishing Guru Eu gosto de pescar sim Gosto de pescar Mas você gosta mais de pescar Ou mais de pegar Pokémon? Gosto mais de pescar Mas gosto mais de pegar Pokémon também E bora gato Você gosta? Eu vou tomar suco E aí chat Vamos ver qual que é Que sai aqui? Qual que é? Qual que é? Tem que sair aqui Uma Clefairy Uma Clefairy Uma Clefairy Será que eu mato ela com Stomp? Que é até aqui? Pô... Eu vou Slap Aquele tapa de mão virada né? Beat Slap Ah... Que é seu centro das atenções Então não dá mais Então... Seu centro das atenções Muito bom Pegamos a Clefairy O nome dela vai ser... Vai ser... Fada Homenagem ao nosso amigo Amiga não Só meus amigos Mas... O Vitor ele é o... Fada Fada querida Desculpa chat Pro momento que não vou mais cantar Pô cara, é perigoso isso ai hein mano Cara que se enchoque aí Ele é perigoso cara Sonic BOOM Vai que esse bicho me dá um Baita golpe ai... Baita golpe ai... Baita golpe ai... O Whirlpool acho que não teria matado Não teria sim Porque ele vai ficar atacando sempre né O Whirlpool é... Esse bicho me dá um Waterfall Passou? Arregaça Baita Contamos o Roqueiro Luka Crocker Ah tem um matinho aqui no meio né Que você... Que tinha Farfetch No jogo No jogo velho São original Vamo lá Emberzinho Nidorino... Não... Não... Não vamos trocar Pode mandar o Sinidorino ai Sem crise A level 32 E os Pokémon não estão Chegando ao nosso level Aqui ó Tão ficando perigoso Tão dando um tanto dano Mas... Isso vai ficar perigoso isso aqui Curiosidade É... No anime né Mangá, etc Rapidash deveria ser o Pokémon Mais rápido que tem Mas... No jogo O Pokémon mais rápido Que tem dado a ultima versão Na ultrassão É o Electrode Acreditem ou não É o Pokémon mais rápido que tem Não sei qual foi a lógica Que eles usaram pra isso Talvez ele é elétrico Ele seria dado em um Zap Assim Zap Zap Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Não sei qual foi a lógica Só sei que é isso Não matem Exagerou E dali batalha Em meu porra E dali batalha Mas batalha Pokémon Que a gente gosta de fazer mesmo Pra isso que a gente vive É bem legal né, o desenho dela, bem legal pra todo mundo, bem legal. É o Alho de Fogo né, lembra desse desenho? Mas é de menina né, só que eu assisti. Xetup69, Squizquare3DGaming, thanks for the following, for the hosting my friends, muito obrigado pelo hosting meus amigos. Todos esses canais que eu falo aqui galera, lembrando dá uma conferida nele, não esquece de dar um follow no canal C, não importa a plataforma que você está assistindo, dá um follow no nosso canal, é legal, você vai ver. Eu sou legal, eu acho, meus amigos dizem que sim. Um mil, achamos um mil. Nossa senhora, ele vai matar minha epona, quer ver? Quase, olha que crítico aí. Nossa, quase perdi um pouco, um pouco. Mata para efetive. Esse Mega Punch dele vai falhar algumas horas. Transform. Transforma imita o tipo A bilhete, tudo Ou só os golpes Pô, é que eu tenho o Latius Já, né, que é Esse eu lutar vou demorar um pouco ainda Nossa, agora então Eu já tenho o Latius Que é psíquico, né Mas é legal ter um Meu, né Não, não é legal Vocês não acham que é legal? E um Pokémon Da América do Sul Essa pessoa que estava Que tinha sido instinto Eu não sabia que ele era Sul-Americano É muito inteligente E aprende qualquer ataque Vamos E aí, chat O que vocês acham? A gente treina o mil? Vamos ver o que mais tem aqui Machuque Tinha aparecido Outras coisas Lugma Machuque Apenas, gente Acho que o mil A gente deu sorte Não, acho que ele é o segundo slot Não é o Spiro Não é Bastante É Tempo com o psíquico Né Brinquei Pô, não tá zoado aqui Dá um trato na galera Aqui Calma Calma Certo Eu vou usar potion quando você está fora da batalha E super potion quando você está na batalha Porque se você for usar potion na batalha Você vai perder muitos turnos Muitos turnos usando potion Enquanto se você usar super potion Você perde menos turnos E aqui a gente pode usar quantos itens a gente quiser Sem nenhum prejuízo Não sei galera Eu não estou afim de colocar o mil no time não Porque Beleza Não é o mil Mas Eu tenho um pokémon psíquico Tá Bem forte By the way Bem forte Estampada Fuzirai Vamos lá Vai Dá uma nele Isso Muito bem Muito bem Nem vi Toda vez Eu começo a olhar outras coisas Enquanto está E nunca vi não Ó 31 Como eu estou chegando muito perto Do nosso nível do time Chate Eu acho Não Vamos seguir Eu ia falar que eu não ia até Fuchsia Que eu não ia fazer essa rota aqui de baixo Mas eu vou fazer Apesar de eles estarem fortes Eles não estão dando tanto dano na gente A gente está bem bocado Eu vou até Fuchsia A gente segue até Fuchsia E sobe a rota da bicicleta O que eu vou fazer Talvez seja Fazer a pausa quando chegar em Fuchsia Eles dão uma voltinha em Fuchsia Fala que todo mundo tem que fazer Pega o strength E aí Faço minha pausa E volto depois Essa pausa na verdade é para eu fazer almoço Estou com fome aqui Em Madrid já são 4 horas da tarde O sentimento vai café às 11 Só preciso que eu tenha almoço Bastante fome Como vocês podem perceber É que essa câmera real me ajuda Galera só lembrando também Aqui embaixo Aqui embaixo nos painéis Vocês vão ver um link Para baixar o stream Labs Oh yes Faz download Vê qual que é O software legal para fazer stream E você ajuda o canal E uma instituição E você não paga Nada É free Para você Aqui no meu canal Brincadeira em qualquer lugar Grimmer Mais um Ember Esse que está Essa maraca Ainda vou tomar um Poison Só para ficar ligeiro De Takedown Legal O que é meu ataque Não é Scoot Ataque Defesa Arshly Bom Acho que ele tem nenhum golpe físico Mais Tomei um recorrio Suazinho Suave Tranquilaços Tranquilo 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 Aqui é outra rota Mudou a rota 12 Eu não percebi Vamos ver Com essa batalha Olha aqui A piquenique Arsuzi Pop Ontem eu fiz o piquenique Pela primeira vez By the way Aqui no parque do retiro É o que ninguém tinha perguntado Eu sei o que ninguém perguntou Puxando papo com o chat Goldin Goldin Sim Vamos trocar Vamos trocar Nossa Ainda o Flash Ainda chamou ele de Spike Ah Ainda chamou ele de Flash Porque ele tem as Você sabe Ele tem apenas Nossa A nossa Entraninha Esse modelo Ainda chamou ele Bem que não Ainda chamou ele de Flash Vamos Hã? oi é te3 ají ataca Pode mandar aí o Munchon Munchon é bem bonitinha, né? E vira aquela coisa horrível com aquela Jinx Outra coisa, é... Fun Fact Se vocês perceberem, a cor da Jinx mudou Ela era... Ela era preta E aí agora ela é roxa Dizem Que foi... Por causa de alguma reclamação de racismo e tal Que a Game Freak recebeu Pokémon com a Nintendo Pra não pensar, agora eu não tenho Pokémon preto, né? Zekron Zekron é preto, Tapu é preto Tapu é preto Bom, se todos os Tapu são pretos Zekron é preto, realmente Nossa, isso aqui vai demorar muito, né, gente? O que mais? Pokémons pretos Ghastly Hunter Engar não são Os que são... Os que são... Puxa É a Chomp No desenho ele é mais escuro do que no jogo Mas ele é um azul escuro Ele não chega a ser preto Miss Magos roxa Miss Rebels também Corvette roxo Miss Rebels azul escuro Corvette roxo Tirando os Tapus E os Ekron Eu não lembro de nenhum agora Noivern, né? A gente pode considerar... Gente, eu acho que ela vai morrer Quase, hein? Zekron aqui já passou por uns maus bocados também, hein? É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado É, passou por uns maus bocados aqui também Quase morreu duas vezes Mas sobreviveu É nossa guerreirinha Nossa guerreirinha Passaram um joguinho bem legal agora no IAC, galera Quem quiser não saiam no canal Usei um multi-tweet Você pode ver mais de um tweet ou mais ou menos É... Soustice Quest for the Staff of Dinos De Ness É legal Dungeonzinho roguelike Tava Acabou Speedrun, né? É rápido Mas o próximo vai ser Battlebox Theater Esse é uma corrida Poison in the Blind Forest Que a gente fez live do jogo inteiro aqui no canal Vocês podem checar no YouTube O link do YouTube está aqui embaixo Nos painéis Se você está vendo esse vídeo no YouTube É só clicar nas nossas playlists Você vai ver Tem tudo lá São 14 episódios De 20 a 30 minutos Depende do episódio Você assiste o jogo inteiro Muito legal Inclusive um jogo que eu recomendo que joguem Quem gosta de Metroidvania Quem gosta de Platformer Quem só quer jogar um joguinho mais tranquilo Pra se divertir Recomendadíssimo E é bom E é bom Porque vai lançar a continuação agora The Will of Wisps Isso é Ori and the Blind Forest O próximo é Ori and the Will of Wisps Muito legal E a gente vai fazer Vai fazer a run inteira Também aqui no canal Pra vocês acompanharem Quem não quiser jogar Quero assistir Gosto de ver Pode ver Aqui no canal Também Voltamos a Beleza Lula Pô Podia não Botar em dupla Aqui Se não Botar em dupla Aqui Sacanagem Isso aí Nossa O moço Que está apresentando Aqui Que é inglês Parece Harry Potter Nossa Não tirei ela do lugar Mas acho que a gente é mais rápido Bom A pilha Acho que a gente tem que ser mais rápido Pelo menos uma aqui A gente pega no Ember Aqui já que ele é gelo E a gente tira ela Troquei a ordem A gente troca A gente troca Pelo Flash É sete Acho que a gente Vai ter que parar De brincar um pouco E Começar a focar Nos Stab Super Effective Aqui Que o nível dos Pokémon Os treinadores São muito próximos Do nosso Lembrando que Eu não mexi Na experiência Que a gente ganha Na experiência Que os Pokémon Ganham Mas eu mexi No nível Dos Pokémon Dos treinadores Então eles são 15% Maiores Ou seja A gente não está fazendo Nenhum farm maior Do que a gente faria no jogo Mas a gente está enfrentando Pokémon mais fortes Eu pretendo escalar isso Os próximos Ah Deixar isso ainda Vai ter talvez 20 30% Do level Dos caras Só que eu vou facilitar A captura de Pokémon Porque a gente deve perder Mais Pokémon Nessa né Então Vou conseguir capturar Mais fácil Porque principalmente No começo do jogo A gente perdeu muito Pokémon Que a gente poderia capturar Enfim Acabaram as Pokébolas Agora está sobrando dinheiro Mas no começo Tinha Pokébola contada Então A gente perdeu muito Pokémon No começo Pessoal Lembrando Sejam muito bem-vindos Ao chat Muito bem-vindos Ao stream Espero que se divertam Estão jogando Pokémon Farhead Random Regra-Sus-Lock E Modo Hardish Vai 15% De level a mais Não muda tanto Esse jogo Não estou assistindo Jogo tão mais difícil Que na verdade Pokémon É um jogo Fácil Até Acho que o HeartGold É um pouco Mais difícil Que o Grind Ele é mais Escasso Mas Mesmo assim Não é tanto Estamos seguindo Aqui pela Rota 12 Para chegar em Fuchsia Nosso objetivo Desse pedaço Da live Fazer uma Pausa Rápida E volto Explorando Fuchsia E subindo Pela rota Das bicicletas Até Celadon E aí A gente faz Safron É A Dungeon Da equipe Rocket Ginásio de Safron Da Sabrina Ginásio de Fuchsia Seguimos Para Sinabor A zona Safari Seguimos Para Sinabor Por que eu Acha a zona Safari Antes de ir Safron Onde eu Fazer Não sei se Ficou Mão Legal Lá Né Isso Ficou Bem Bonito Nessa versão Não sei como Olhar Nas versões Novas XY SAMU Algo Morta Bateu Em casa Aliburr Eles não estão dando tanta experiência apesar do level estar bem próximo do nosso Mas também não tão batendo tão forte né, a gente tá até aqui matando eles Então não né, se mata pokémon Matando eles vamos armar Até que força Essa é a rota 12 ainda